A tese de legítima defesa da honra em crimes de feminicídio começou a ser julgada em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal. O ministro relator do caso, Dias Toffoli, foi o primeiro a votar. Ele disse que o uso da tese de legítima defesa da honra por acusados de feminicídio é inconstitucional. Toffoli afirmou que ela contraria os princípios da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. Para ele, a legítima defesa é um recurso argumentativo, odioso, desumano e cruel. O ministro disse ainda que este é um julgamento simbólico e pedagógico, num momento de reflexão que o Judiciário traz para a sociedade. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, e a Coordenadora-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União, Alessandra Lopes da Silva Pereira, também deram parecer pela inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal julga a ação movida pelo PDT. O partido argumentou que tribunais de justiça têm tido decisões diferentes sobre o tema e muitas vezes absolvem homens acusados de feminicídio com base na legítima defesa da honra. O julgamento foi retomado hoje, no meio da manhã.